O presidente americano Donald Trump fez uma visita à sede da campanha do Partido Republicano na Virgínia. Ele aproveitou a ocasião para tocar em um assunto que se tornou incerto nas eleições presidenciais deste ano. É necessário ter uma data e esta data é 3 de novembro. Deveríamos ter o direito de saber quem ganhou em 3 de novembro. Trump se referia aos votos antecipados, que em 2020 bateram recorde e superaram os 100 milhões. O republicano discorda da Suprema Corte, que reluta em intervir na decisão que permite à Pensilvânia continuar contando os votos recebidos pelo Correio até três dias após a eleição. O voto antecipado pelo Correio presencial ganhou força por causa da pandemia de covid-19, já que as pessoas preferiram evitar multidões. Analistas acreditam que a questão possa servir de munição para Trump judicializar o pleito, caso perca para a democrata Joe Biden. Não, não pensei ainda sobre um discurso de derrota ou vitória. Espero que a gente realize um dos dois. Vencer é fácil, mas perder nunca é, pelo menos para mim. A Pensilvânia é considerada um estado-chave nesta eleição, e tanto Trump quanto Biden fizeram campanha lá nos últimos dias.